Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir, e o que aconteceu? E te redorei, tudo ao meu redor Sozinho enxerguei, e agora estou mais Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a te encalou Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu, foi você quem me curou Quanto mal partiu, e que algo em mim mudou No momento em que quis, ficar junto de ti E agora sou mais feliz Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a te encalou Você é a tradução do que é o amor Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vamos lá Você é a escada É meu abrir de olhos o amanhecer A esperança que a te encalou Você é a tradução do que é o amor 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 Do que é o amor